A luna do trompete Emily, Sacks, Gabriela e Matheus para executar com a nossa orquestra experimental na escola de música uma das mais belas músicas, músicas da música erodita composta pelo compositor Beethoven, a sua nona sinfonia. A luna do trompete Emily, Sacks, Gabriela e Matheus Sacks, Gabriela e Matheus Com os aplausos de vocês, Beethoven a sua nona sinfonia. A luna do trompete Emily, Sacks, Gabriela e Matheus A luna do trompete Emily, Sacks, Gabriela e Matheus A luna do trompete Emily, Sacks, Gabriela e Matheus A luna do trompete Emily, Sacks, Gabriela e Matheus Amém.